A Mercedes está se preparando para lançar no Brasil a sua primeira picape média, a Classe X. Em vez de fazer com uma Volkswagen embarcar no segmento com um produto inédito, a empresa optou por aproveitar a parceria com o grupo Renault-Nissan e usar como base a Frontier. Compartilhamento de plataforma no segmento de picapes média é algo bastante comum. Atualmente compartilham plataforma ou mesmo carrocerias inteiras Ford Ranger e Mazda DBT-50, Chevrolet S10, Chevrolet Colorado, GMC Canyon e Isuzu D-Max e Mitsubishi L200 e Fiat Fullback. Por enquanto, a Maroc e Hilux permanecem exclusivas. A Nissan Frontier serviu ainda a Renault Alaskan, que também será vendida no Brasil. As três serão produzidas na Argentina e equipadas com motor 2.3 turbodiesel Renault, conectado a um câmbio automático de 7 marchas Nissan ou ao manual de 6. Na configuração com duas turbinas, esse motor rende 190 cv e 45 kg de torque. Exclusivo da classe X será o V6 turbodiesel de 258 cv, da própria Mercedes, conectado a um câmbio de 9 marchas, também alemão. Essa versão, X350D 4MATIC, tem tração 4x4 permanente. Ou seja, ao contrário da versão menos potente e como a Maroc automática, as quatro rodas têm tração o tempo inteiro. A Mercedes fez um trabalho mais extenso que a Renault, com o propósito de diferenciar a classe X da Frontier. Vamos comparar a picape com alguns legítimos Mercedes. Ao lado esquerdo está o novo GLE, lançado há poucos dias. O trabalho na poção frontal da picape foi excepcional. Ali o DNA da marca está bem presente. Aqui, os designers poderiam ter ido além, sem comprometer os custos de produção. A Mercedes trocou a capa do retrovisor e removeu o vínculo que circula a maçaneta. No entanto, ali ainda se nota a origem japonesa. Como a estamparia foi refeita, os alemães poderiam ter adaptado uma maçaneta própria, como mostrado nessa montagem. Mas é na traseira que realmente faltou criatividade. Se bem que a Mercedes anda pouco criativa nessa poção. De modo geral, a traseira da classe X lembra a dos cupês da marca. É óbvio que teria sido impossível fazer mudanças maiores e manter o limite de orçamento. Afinal, redução de custo foi o propósito da parceria da Mercedes com a Nissan. Mas os alemães poderiam ter ido pouco além. Veja o que a Mazda mudou na range para fazer sua BT-50. Por dentro, há quase nada de Nissan. Então é certo que não houve tanta restrição para mudar o interior. Mas permanece a sensação de que a Mercedes poderia ter se esforçado um pouquinho mais. O touchpad, já conhecido entre os Mercedes, ficou meio deslocado por conta da alavanca do freio de estacionamento. A alavanca de câmbio automático no console central também foi abandonada no restante da linha. A poção central do painel tem um espaço vago. Os comandos do ar-condicionado são baixos e o botão de partida está em posição incômoda. Um detalhe bem tradicional da Mercedes também ficou de fora. A chave. Os alemães optaram por aproveitar o modelo da Nissan. Na Europa, uma X350D da versão mais completa, Power, custa 61 mil euros. Bem mais que os 48 mil euros pedidos pela Amarok Highline V6. Não resta dúvida que a classe X é uma boa picape. Afinal, reúne todo o know-how que a Nissan acumulou em décadas. Mas ela não parece tão digna de carregar a estrela da Mercedes. O que achou da classe X? Diga aí nos comentários. Diga aí nos comentários. Diga aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.